Nesse vídeo trazemos uma notícia triste que deixou a população do município de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, abalada. Um homem de 42 anos faleceu na quarta-feira, 22 de maio de 2024, após ser picado por uma abelha enquanto tomava sorvete dentro de uma agência bancária. Vamos dar mais detalhes sobre essa informação em 20 segundos. Antes, queria convidar para que você fique participando do canal Nordeste News. Este mês você assiste agora. Se aceitar o convite, é só clicar nesse botão de inscrever-se e se juntar às mais de 45 mil pessoas que participam do canal mais informativo do YouTube. E para não perder o único vídeo postado por aqui, e olha que são vários, você ativa o sininho que fica ao lado do botão de inscrição. Combinado assim, agora depois de abertura, vamos detalhar os fatos da informação passada no início desse vídeo. Alex Pereira dos Santos, de 42 anos, faleceu após ser picado por uma abelha enquanto tomava sorvete. Isso aconteceu na quarta-feira, 22 de maio, em uma agência bancária da cidade de Itapetinga, no sudoeste baiano. Conforme informações de familiares, Alex sofreu uma reação alérgica após ser picado pelo inseto e foi levado para o Hospital Cristo Redentor, mas chegou na unidade de saúde sem vida. Os médicos tentaram fazer a reanimação, mas infelizmente não conseguiram. Alex Pereira Santos trabalhava como caminhoneiro no distrito de Bandeira do Colônia, que faz parte do município de Itapetinga, que tem aproximadamente 67 mil habitantes. Alex era conhecido pelas pessoas como Lelé. Lelé era uma figura bastante querida entre seus familiares e amigos, tanto em Bandeira do Colônia, em Itapetinga, quanto na cidade vizinha de Tororó. No distrito de Bandeira, são mais de 5 mil pessoas morando lá. A distância entre a localidade e a sede municipal em Itapetinga fica em torno de 30 quilômetros. Lelé deixa esposa e filhos. Para a grande maioria das pessoas, uma picada não causa mais do que uma dor, inchaço e vermelhidão ao redor da picada, o que é chamado reação local. Entretanto, Alex Pereira fazia parte de uma pequena porcentagem de pessoas que são alérgicas a picadas de insetos e sofrem uma reação muito grave e perigosa, chamada reação generalizada. Nessas pessoas isso pode causar anafilaxia, que pode ser fatal. Os sinais e sintomas podem ter início após segundos ou até uma hora depois de ocorrido. No oeste da Bahia, desde março de 2024 até o momento desta gravação, em 23 de maio, foram registrados pelo menos 4 casos de picadas de abelha, sendo que 3 dessas 4 pessoas vieram a óbito. Esse fato levanta questões sobre a segurança e os riscos das reações alérgicas graves a picadas. Essas questões precisam ser melhores estudadas para prevenir que outros casos como o de Alex ocorram.